E veja agora a doutora Cíntia Cunha, nossa dermatologista oficial, juntamente com a sua equipe de esteticista, falando sobre os cuidados para o verão e principalmente para o carnaval que está chegando aí. Nós estamos aqui com ela, nossa dermatologista oficial, a doutora Cíntia Cunha. Esse período, essa época do ano, é uma época onde o pessoal quer passear, Cíntia, porque ninguém aguenta ficar nesse calor em casa, né? Tem algum cuidado que a gente pode ter, que a gente pode melhorar a nossa aparência nesse sentido? É, essa época do ano, o sol, a radiação é muito intensa, a gente sente na pele. E aí a gente precisa realmente intensificar o cuidado com a proteção solar. Parece redundante, repetitivo, mas não é. A gente vê que apesar da gente ter protetor solar aí há mais de 20 anos disponível... Tem mais de, acho que tem mais de 100 produtos, diferentes marcas, né? Apesar disso tudo, o câncer de pele ainda aumenta muito a incidência todo ano. É mais frequente o câncer de pele do que o de mama, o de próstata ou qualquer outro. Então a gente precisa cuidar. O protetor solar, ele deve ser utilizado em todas as áreas que a roupa não cobre o seu corpo. Seja no dia a dia, no praia, no clube, na piscina. E aí a gente tem uma regrinha importante pra gente prestar atenção. Primeiro, a quantidade. O protetor solar, a gente tem que usar a regra da colher de chá. É uma colher de chá pro rosto e colo, uma colher de chá pra cada braço, uma colher de chá pro tronco da frente, uma pra parte de trás e duas pra cada perna. Isso se a gente tiver de biquíni, num clube e quiser se proteger. Então tem que prestar atenção na quantidade. E a gente deve usar um protetor solar no mínimo fator de proteção 30. Tomando esses cuidados, reaplicando a cada duas, três horas, você vai passar pro perão de uma forma muito mais leve, sem queimaduras, sem mancha e sem o risco de ter um câncer de pele depois. Ok. Passamos o fio de solar, mas agora eu quero saber o seguinte, tem algum cuidado especial assim pra ficar bonita? Essa época do ano, as pessoas querem ter aquela pele mais vistosa, mais reluzente. Uma opção boa pra essa época de verão, pra quem quer ficar com a pele bonita, os poros fechados, são os peelings. O peeling é uma aplicação de um ácido na pele que estimula a descamação pra poder tirar as manchinhas, diminuir um pouco as espinhas, reduzir a oleosidade, fechar os poros, melhorar o visto da pele, de uma forma mais tranquila. Pra quem não vai se submeter à praia, clube, viagens, existem opções mais intensas, como por exemplo, os tratamentos a laser. Você pode fazer no verão, desde que você fique em ambiente fechado, evite clube, piscina. E o filtro solar forte também. E o filtro solar adequadamente utilizado. Mas a alternativa do peeling eu gosto muito pros pacientes, principalmente pra quem acabou de voltar da praia, acabou de voltar das férias e está com a pele toda manchada. Volta toda manchada, avermelhada, assim, não volta com aquela pele bonita, não adianta dizer. É, às vezes a gente vai pra praia e coloca chapéu, boné, bota toalha no rosto, mas mesmo assim a pele queima. E inevitavelmente quem tem melasma ou quem não tem, volta com umas sardinhas, com umas manchinhas. Uma opção boa pra poder recuperar a pele mais rapidamente é o peeling de dermamelan. É um peeling espanhol que você não precisa repetir várias sessões. Você faz uma aplicação ou duas e você já recupera mais rapidamente aquela pele mais clarinha. Lógico que associando às vezes um clareador adequado, um protetor. Então, esse tratamento é um dos mais procurados nessa época do ano por causa da mulherada que volta desesperada com a pele manchada. Então, nós estamos aqui com a Débora Gomes, a nossa esteticista aqui da doutora Cíntia Cunha. E ela vai estar falando pra nós. Existe cuidar, existe procedimento que podem ser feitos agora, nesse período, que ela pode fazer um procedimento hoje, pra piscina ou no outro dia? Não tem problema nenhum? Existe sim, Daniela. Hoje em dia a gente tem uma limpeza de pele, que pode ser uma limpeza de pele suave, de acordo com o tipo de pele, que tira a sujidade, deixa a pele com um brilho bonito, tira os cravinhos. São umas manchinhas meio inconvenientes nesse período, né? Então, as manchinhas, já aí a gente não pode tratar com tanto, né? No caso, assim, com tanto eficácia. Por quê? Porque se a gente fizer algum pilho, alguma coisa, não pode tomar sol. Mas pode, não pode tomar sol. Mas dá pra dar uma disfarçadinha? Dá. Por exemplo, a gente pode fazer um pilho de diamante, que não é tão agressivo. Mas que o resultado é muito bom, que tira também aquela sujidade da camada córnea da pele. Aquelas pequenas... A gente vê e pensa que é manchinha, mas na realidade é uma sujeirinha, vamos dizer assim. Isso, é uma sujeirinha. São pequenas imperfeições da pele. E no verão, você pode estar fazendo esses procedimentos, como a limpeza de pele, uma hidratação facial, que a pele também requer uma hidratação mais profunda. Principalmente com o sol. A pessoa toma só, desidrata a pele. Pós-sol, a pele também fica muito, assim, às vezes ressecada, né? Avermelhada. Avermelhada. Então, você pode estar fazendo uma hidratação com vitamina C pra recuperar essa pele. Então, são alguns procedimentos... E não perder a cor do bronzeado, né? É, isso também, né? Mas, assim, eu recomendo usar bastante filtro. Tomar o solzinho, mas com filtro solar. Claro, mas com proteção, é lógico. Com proteção. Eu estou aqui com a Lorena Almeida. Ela é esteticista aqui da Clínica Doutora Cintia Cunha. E ela vai falar um pouquinho pra nós sobre um segredinho que tem, que é o Pyroshape. E ela vai falar o porquê que o Pyroshape é bom pra esse período do ano. Lorena, seja bem-vinda ao programa Plantão N10. Realmente, dá pra dar uma escondida nessas gorduras? Tirar um pouco dessas gorduras e esconder um pouco a celulite? Como que é? Claro, Daniela. Tem como, sim. O Pyroshape, ele é um aparelho do momento. Ele trabalha bastante a celulite, a flacidez, a gordurinha localizada. É necessário fazer um segmento de sessões, de 8 a 10 sessões, e você já começa a notar um resultado legal. Pode se fazer no alto verão, pode fazer bronzeada. Não dói. É super gostoso de fazer. É rápido, demorado, é acessível, Lorena? É feito por regiões, né? Cada região do, em média, meia hora a uma hora. E, assim, é acessível? O custo dele é acessível pras pessoas? Não é um aparelho barato, mas vale a pena você investir. É um investimento que vale a pena, porque, à medida que diminui a gordura localizada, ele trabalha também o aspecto da flacidez. Então, assim, é um aparelho completo, moderno, e vale a pena o investimento. Última geração, né? Última geração. É aquela gordurinha, aquele pneuzinho, que a gente não gosta, né? É o pneuzinho, culotinho, bumbum, a barriguinha, o braço. Ele trabalha... Ah, aquele braço do tchauzinho? Sim, ele é um aparelho bastante flexível e dá pra trabalhar bastante área. Deixando-os São Paulo São Paulo Obrigado.